Bem, como você sabe, hoje é dia de visita e o presidente recebeu um líder espanhol que foi um dos fundadores do Podemos, que é o Juan Carlos Monedeiro. E o Juan Carlos veio de Buenos Aires, onde tivemos um encontro de ciências sociais, da CLACSO, com cerca de 30, 40 mil pessoas reunidas em Buenos Aires, muita solidariedade ao Lula, evidentemente. Ele aproveitou a vinda dele a Buenos Aires para passar aqui em Curitiba, antes de voltar para a Espanha. E terá amanhã, né, Gleisi? Amanhã. Um evento aqui em Curitiba, o lançamento do seu livro. Um livro muito bem sucedido, em vendas, que dialoga diretamente com a militância progressista do mundo. Com a política progressista no mundo. Numa época de muito conservadorismo. Uma época em que partidos de extrema-direita têm ganhado eleições importantes, como aconteceu aqui no Brasil. Então nós temos muito a aprender e muito a oferecer para pessoas como ele. Acho que vocês sabem que também a semana que vem eu devo ir aos Estados Unidos. Vai ser lançada uma internacional progressista, com a mesma preocupação de frear esse avanço do obscurantismo no mundo, que prejudica direitos conquistados por muitas jornadas de luta, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Foram muitas jornadas de luta por direitos civis, políticos e sociais. Nós estamos propondo duas frentes de atuação. Uma em defesa dos direitos sociais e uma em defesa dos direitos políticos. São duas frentes porque são públicos diferentes e atores diferentes. A que defende os direitos civis pode ser muito mais ampla, porque tem muita gente que não é de esquerda, é de centro e até de centro-direita, que defendem a democracia e não estão em acordo com aqueles que colocam em risco as bases da convivência, as bases da tolerância, que é o pressuposto de qualquer sociedade democrática. Então nós temos que ter a compreensão de que é um momento que vai exigir muitas mediações. Mas a política é isso, é a arte de mediar para promover o desenvolvimento humano. Então nós somos uma luta, uma batalha junto a outros partidos, para que se somem. Às vezes falam, ah, o PT vai ter hegemonia, não vai ter hegemonia. Não, o PT tem a importância que tem e vai agir de acordo com essa importância. Mas nós não nos consideramos melhores do que ninguém. Nós sabemos o nosso tamanho, a nossa importância e respeitamos todas as outras agremiações que defendem direitos sociais e civis. Então nós vamos estar congregando. E o Monedeiro é uma pessoa que pode nos ajudar na esfera internacional. Pode ajudar a articular, sobretudo na Europa, partidos e organizações sociais, movimentos populares que estejam em acordo com essas premissas. Eu penso, e acho que a Gleisi estivemos conversando ontem, sobre a importância dessa agenda internacional. Nós temos que ter uma agenda local, esse acampamento é importante, por isso que a gente passa aqui toda vez, solidariza e agradece esse esforço. Mas é daqui para o mundo, e do mundo para aqui. Essa lógica tem que ser mantida para que a gente não perca referências. As referências que nos unem a todos, os irmanam a todos, em torno das mesmas cálulas. Então o presidente, enfim, ninguém passa em colo em 230 dias, né gente? É penoso para qualquer pessoa, para ele também, mas a gente tem que estar aqui dando força e mostrando que a luta continua. Eu dei uma entrevista hoje dizendo o seguinte, que a política não é guerra, porque guerra tem fim, um lado ganha. A política é batalha, você sai de uma e entra na outra. Quando nós saímos de uma, já estamos entrando na outra. É uma batalha incessante, né Gleisi? A gente sai de uma e entra na outra, e agora nós estamos em outra. E daqui a um ano nós vamos estar em outra, e daqui a dois em outra, e assim vai. E o mundo é assim. Essa é a beleza da política também. Ela é uma novela que se escreve no dia a dia das lutas sociais. E ela não vai terminar. Daqui a mil anos alguém vai estar fazendo política. Tá certo? Vão ter dois lados. E a gente vai estar sempre do lado certo. É, tá bom? Valeu, Lula! Valeu, Lula! É, passa... Fala do Lula, fala do Lula. Falei aqui que ninguém passa 230 dias, né? Em colo em mim, né? Sente o peso, né? Tem momentos de mais euforia, de mais esperança. Tem momentos... Mas assim, o Lula é um gigante. É um homem com uma capacidade de... Uma disposição impressionante, né? Então, ele às vezes brinca com a gente, né? Hoje mesmo brincou. Não fica dizendo que eu tô muito bem, não. Não, o povo acredita. Então, tem dia que eu não tô. Então, mas é a força, né? De uma pessoa que... Tem força até pra dizer que não tá bem, né? Então, é uma coisa... É uma coisa difícil de compreender, porque ele realmente tem uma energia. E a verdade é que a gente sempre sai melhor do que entrou. O que significa que ele ainda tem muito a oferecer. Pro Brasil e pro mundo, né? Então, a gente sai sempre com muita disposição de brigar pelo que é certo. Isso que é importante. A gente não perder a perspectiva histórica. Nós somos agentes da história, né? Defendendo causas. E não podemos perder essa perspectiva. E não podemos desanimar jamais. Não podemos ter... Podemos ter um dia mais assim, um dia mais assado, mas a gente sabe do nosso papel histórico. E ninguém aqui, como indivíduo, como militante, vai abrir mão do que considera justo. Tá bom? Ajuda livre! Ajuda livre! Ajuda livre do povo brasileiro! Obrigado, professor Haddad. Agora eu vou passar a fala pra senadora Gleice, presidenta do PT, por favor. Quer usar o megafone? Pode ser. Ótimo. Vocês estão acostumados com isso. Boa tarde, gente. Boa tarde! Saudar aí todos os nossos companheiros, companheiros, companheiras. Nós também estamos acompanhados aqui com a Mônica Valente, que é a nossa secretária de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores. E que tem feito todo esse trabalho de articulação aí da política internacional, das agendas, e que tem sido muito importante pro presidente Lula, como disse aqui o Haddad. Vocês viram que já várias personalidades e lideranças mundiais vieram visitar o presidente. Sensibilizados com a situação dele, sabendo que é uma situação de injustiça, com crítica ao processo judicial do presidente. E isso é muito, muito importante, porque ficou demonstrado, e se demonstra cada vez mais, a injustiça que é tudo isso que o Lula está passando. E cabe a nós, como militantes, como companheiros, companheiras do presidente Lula, fazer essa resistência e ter essa solidariedade. Nós damos força. Hoje ele ainda falou, não foi a idade do acampamento aqui, da vigília, ele disse assim, esse pessoal está 230, quantos dias? Ele perguntou para o menino lá da polícia, 230 dias, presidente. Então, esse pessoal é uma riqueza, 230 dias na resistência do meu lado. Isso dá para ele aconchego, né? Porque, claro, o Lula é uma pessoa forte, aguerrida, mas é um ser humano. Obviamente que você ficar numa situação que ele está, isso tem consequências. Tem consequências emocionais, tem consequências físicas, de saúde. Então, a gente também fica muito preocupado com ele, né? E por isso que a importância de vocês estarem aqui. E a importância de fazermos essa resistência, porque o Lula significa para nós conquistas do povo brasileiro ao longo da história do nosso país, conquistas que nós nunca tivemos. Em 500 anos de história, a primeira vez que o povo brasileiro teve direitos básicos sido colocados à sua disposição, foi com o presidente Lula, foi no início do governo do presidente Lula. O direito a comer, por exemplo, que é um direito animal e que a população brasileira não tinha. Era visto como paisagem ou como natural uma parte passar fome ou morrer de fome. Então, isso tudo é muito significativo. Quando a gente se rebela contra a prisão do Lula, a gente está se rebelando contra a prisão do povo brasileiro, do povo mais pobre, dos direitos que foram conquistados. Então, a gente resistiu. E hoje, teve muito interessante, teve uma coluna de um articulista da Folha de São Paulo, que inclusive não é de esquerda, nada, é de direita. Ele perguntava no título o que Bolsonaro vai dizer para os pobres, né? Porque a gente sabe que a economia vai melhorar um pouco, porque não tem mais como ir para baixo, mas não tem o que dizer para as pessoas, porque o desemprego vai continuar. Você não vai fazer uma geração de empregos que acabe com os 12% de desempregados que tem no Brasil. não vai ter renda para essas pessoas. Essas pessoas vão continuar passando dificuldade. Então, o que Bolsonaro vai dizer para essas pessoas? Quem vai dizer para essas pessoas somos nós. Nós. Nós que já fizemos ao presidente Lula, que já teve políticas para a maioria do povo brasileiro. Por isso que a importância é da gente resistir. Por isso a importância é da gente, a cada dia, demarcar com esse novo governo e dizer aonde eles estão errados e aonde a gente tem que ir para acertar e para melhorar a vida do povo brasileiro. Então, nós passamos por aqui para deixar um abraço para vocês e, de fato, a gente tem uma longa caminhada. Eu acho que o nosso companheiro Haddad aqui tem um papel fundamental e importante nessa resistência que é de levar a voz de mais de 47 milhões de brasileiros que depositaram o voto no nosso projeto e só vai aumentar esse número daqui para frente. Não pensem que vai diminuir, vai aumentar porque a decepção com o governo Bolsonaro vai começar a acontecer, esse número vai aumentar e nós temos que fazer essa resistência interna e externamente. E o Haddad vai começar agora uma grande caminhada externa e conversando com atores da política internacional para que a gente diga ao mundo o que está acontecendo no Brasil, reforce a campanha do Lula Livre que é a centralidade da nossa luta e faça oposição a esse governo que está retirando de direitos. e a gente vai precisar cada vez mais da companheirada que está aqui junto com a gente nessa resistência. Então, obrigada por vocês estarem aqui, valentes companheiros e companheiras e continuamos na luta. Lula livre! Lula guerreiro do povo brasileiro! 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 Lula, guerreiro do povo Brasil